Largaram para a primeira Corrida da República. A premiação para os vencedores foi de 16.800 reais. A primeira Corrida da República aconteceu no Parque da Cidade. 340 atletas largaram do estacionamento 12 para os 5 quilômetros. Percurso mais curto só para amadores. Os profissionais mais de 600 correram 15 quilômetros. Na corrida principal, venceu Arnaldo Sales com o tempo de 46 minutos e 35 segundos. A chegada foi em frente à administração do parque e os campeões receberam 16.800 reais em prêmios. No feminino, venceu Lucélia Pérez. Ela terminou a prova em 54 minutos e 59 segundos. Nos 5 quilômetros, os vencedores foram Edilson Vieira e Luciene de Jesus. William, você viu o Arnaldo aí venceu mais uma e vai estar na São Silvestre, vai dar trabalho lá. É o que você disse, né? Pode até ficar entre os três, né? Pode ficar perto lá. E você vai? Eu vou não, vou estar no Rio. Agora eu estou preparando o Japão ano que vem. Estou querendo correr essa maratona aí de Brasília. Beleza. E você? Eu estou fora. Prazer. Não estou preparado para isso não. Tá bom, Tadeu. Obrigado.